No vídeo de hoje, eu tô aqui pra reagir aos memes dos inscritos, isso mesmo, depois de muitos anos, que pra quem não sabe, essa é uma série super antiga aqui do canal, que eu resolvi trazer de volta, então eu pedi lá no meu Instagram pra vocês criarem memes relacionados ao canal, com minhas fotos, enfim, memes relacionados ao canal Natasha Panda, e eu preciso da sua ajuda, de você que tá vendo esse vídeo, pra me ajudar a escolher qual é o melhor meme do vídeo. Então, gente, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e me siga no Instagram, arroba Natasha Panda, caso você queira mandar seu meme pro próximo vídeo, é só me marcar lá que eu vou tá vendo e salvando. Então, sem enrolações, bora lá, que o primeiro meme aqui é da Protect Natasha, que é um fã clube aqui do canal, e tá ali, ó, a criança, eu no celular sem fazer nada, começou a tocar aquele arrobo da Natasha, você acha que é os cachorrinhos da Barbie, gente, não sei. Meu Deus, quem nunca, né? Eu queria Robux, Bux, Bux. Eu tenho certeza que vocês estão viciados, mas não querem assumir, gente. Só quem foi ver a paródia do Robux sabe. Vamos ver o próximo, que é da Vitória Prats 99. 9. Ninguém. Ah, eu vendo um rato. Aí tem a foto de um rato tomando banho. É a foto minha de rato, gente. Esse filtro é uma maravilha. É o filtro do Snap. Porque, olha, eu me senti um rato, gente. Eu me senti parte da Angelina Bailarina. Eu não sei se vocês conhecem, mas eu me senti a própria Angelina Bailarina. Natasha Panda? Não. Natasha Rato. Eu estou até com medo das fotos que vocês usaram para fazer seus memes. Mas vamos lá para o próximo. O próximo não tem nome, né? Então já deixa o recado aí. Se vocês forem fazer, coloquem o arroba do Instagram de vocês ou coisa assim, gente. E aí de um lado tem ET Doido ou Natasha Doida. Eu não acredito que pegaram o print desse vídeo que eu estava fazendo a dança do ET Doido e votaram. E aí, gente? Comenta aí. Natasha Doido ou ET Doido? Eu não sei qual que é o pior, né, gente? Será Natasha Doido ou ET Doido? Não, acho que o ET Doido ganha de mim, gente. Eu não sou tão doida assim, não, eu acho. Ou será que eu sou? Não sei. Comenta aí. O que você acha? Eu não sei se eu sou tão doida assim. O próximo meme é da Soy Underline Gold 1. Eu, quando vou comer M&M's e quando vejo ele, lembro disso. Gente, que foto é essa minha ali no canto para começar. Mas enfim, ela colocou um monte de M&M's com ET Doido, com a skin de ET Doido. Gente, é o pior que eu tenho assim. Quando eu vou no mercado e eu vejo aqueles M&M's de amendoim, que é o amarelo, eu automaticamente lembro do ET Doido, porque é o amarelo, né? A roupa dele. Aí eu penso, hum, que vontade de comer, mas eu lembro. Não, é o ET Doido. Não vou fazer isso porque é ET Doido, não. Gente, mas toda vez que eu vejo o M&M, eu lembro do ET Doido. É muito ET Doido, gente. M&M patrocina o ET Doido. Próximo aqui, gente, é do UFC Moon. da Nath. Eu, quando já entrei no server da Nath mais de uma vez, aí tem dois bonecos de Roblox ali, tipo, super lacração, né? Com o bocão, com as unhas feitas, porque depois que você entra com a Natasha Panda, é conquista, gente. Já pode sair, aí, ó. Mas eu amei o meme. E não se esqueçam de estar avaliando aí os memes, gente. Quero saber qual que vocês acharam mais engraçado. Esse aqui eu amei. Próximo aqui, eu vendo que a Nath mandou beijo pra mim em live, ouvinte. E eu com a cara de chocada. Gente, eu amo essas minhas fotos com cara de bocão, eu acho muito engraçada. Muito bom. Ai, gente, amei, amei. Próximo aqui, ninguém. ET são feios. Tá aí na ET-lândia. Um monte ET, ET Doido, ET Doritos, ET Cheats. ET Panda. Gente, ET-lândia é o lugar que é a terra dos ET's, né? Vocês já sabem que é de onde veio ET doido. Então, lá não tem essa de ET feio. Não existe ET feio. Existe ET que não veio da ET-lândia. Ai, que elas, né? Vamos ser o próximo. Não. Gente, a foto pisaram nesse. Eu me olhando no espelho depois de ter ficado na piscina 5 horas sem passar o protetor solar. Ai, deixaram minha foto que nem um pimentão. Gente, essa foto por si só minha, ela já é um meme. Ai, vão lá e deixam vermelha. Mas é bem, assim, quem nunca ficou na piscina sem passar o protetor esse torro todo? Eu já, gente. Foi traumatizante. Tive que usar aqueles... Pó sol por um mês. Estão queimados. Então, não esqueça de passar o protetor solar quando vocês forem sair no dia a dia, né? Porque a qualquer momento a gente pode virar a Natasha pimentão ali. Gente, eu amei esse. Muito bom. Próxima aqui. Eu indo pegar meus doces depois de ter feito um drama pra minha mãe levar. Gente, eu ali. Com o carrinho cheio de doce. Tem Oreo, tem Cheetos, tem Doritos, tem Coca-Cola. A cara da felicidade. Quem nunca fez um draminha assim no mercado, né? Tipo, mãe, eu quero doce. Que doce é vida, gente. Doce é tudo. Nossa, ela não comeia tudo, gente. O alface. Próxima aqui. Eu mostrando pra minha amiga como eu sou army. Aí tem eu ali com uma cara, gente, que é num vídeo onde eu emitei figurinhas. E outra eu fazendo coraçãozinho coreano, gente. É um pouco assim. É meio estranho. Mas acontece, né? Tem que ter aquela menina que aparece e tipo, ah, eu sou... Eu sou K-pop. Eu gosto de K-pop. Eu gosto, sabe? Tipo, daí ela fica fazendo coraçãozinho assim. Ai, gente, eu não sei. Eu não sei. Eu acho meio estranho. Mas é bem isso, né? Mostra o próximo. Gente, esse aqui eu vou ter que dar um contexto por trás. Que a foto é a Natasha e daí o menino ali com o computador e um fundo de hacker. Porque pra quem não sabe, eu sempre falo lá no meu Instagram em lives que eu sou a maior stalker do mundo. Porque se você me der o nome de uma pessoa, eu vou descobrir tudo da vida dela. Eu já vou achar o Facebook, o Instagram, tudo. Já vou saber onde que mora a mãe da pessoa, entendeu? Eu sou a maior stalker, gente. Eu não sou hacker. Eu sou stalker aqui. Eu sei investigar a fome. Então essa foto é literalmente eu. Gente, eu amei. Próxima aqui. Os pandinhos tentando entrar no server da Nath quando ela abre o perfil. Gente, eu ia correr. E é pior que é bem assim quando ela abre o perfil. Eu vejo muita gente pensando, Nath, eu não consegui entrar, eu não consegui entrar. Mas é que é muita gente que corre pra entrar, gente, né? E o server enche na hora. Mas é tipo isso, né? Uma corrida do desespero. Próxima aqui. Pove. Pove, pra quem não sabe, é tipo o ponto de vista, gente. Tipo, meu ponto de vista. Eu vejo qualquer coisa roxa. Eu automaticamente. Esse é o roxo roxado. E eu com uma cara ali de exibida. Tipo, isso aqui não é roxo. Isso aqui não é um roxo normal. É um roxo roxado. O roxo mais roxo que é o roxo roxado. Isso aqui é um meme do canal. Pra quem é novo aqui e não sabe, é um meme do roxo roxado. Porque eu falei no Tower que o roxo era mais roxo que o roxo roxado. Próxima aqui é do Brother Underline Cururu. Tudo bom o nome? Essa é a Natasha. Zoaram da Natasha. Poxa, gente. Zoaram da Natasha. Natasha encontrou um irmão. Natasha. Gente, do nada eu virei um Natasha. E aí, na segunda foto eu tô sem cabeça por algum motivo. E no que tá perto eu virei um Natasha. E é isso, gente. Vamos ver o próximo aqui que é da Only2Nate. Professora, hoje vai ter dupla. Pode escolher com quem vocês quiserem. Eu. Natasha. Opa. Acho que já tem a minha dupla. A inscrito se estudasse comigo. Gente, parque na escola bem assim. Eu não sei se vocês já aconteceram na aula de vocês. De você e o professor começar a falar. Ah, hoje o trabalho vai ser dupla. E você automaticamente só olha pro seu amigo que tá lá do outro lado da sala. E vocês dois se olham pra uma cara. É. Nós somos a dupla. Tipo, não precisa falar nada. O professor nem explicou nada. Vocês já estão ali, tipo, volando a dupla. Comentem se vocês já fizeram isso. O segundo aqui é da Lovely Tanasha. Pov, eu quando falo mal da Nath. Daí tem a Mônica ali com o computador. Nada de um só que não dá boca não é só. Que horror, gente. Não diga não à violência. Gente, que horror. Não. Mas eu achei engraçado, gente. A Mônica mó feliz ali falando isso, né? Esses memes da Mônica eu acho muito engraçado. Porque ela tá muito feliz. Sempre tem alguma coisa muito a pouco a ver que fica no computador dela. Próxima aqui. Memes Natasha. Eu vendo o povo falar que não shippa na T-Cop. E um monte daquela minha cara de novo, gente. Vocês amam zonas, né? Você vê que eu mesma já postei essa foto. Que é muito engraçada a minha cara. Mas é isso. Essa é a minha reação quando eu vejo. O povo fala que não shippa na T-Cop. Próxima aqui é da Pig Part. Natasha Panda não postou hoje. Eu automaticamente. Você tá de brincadeira, né, Nath? Olha, mas pra minha explicação, eu raramente deixo de postar vídeo, gente. Olha, é bem raro eu não postar. E pra quem não sabe, eu posto terça, quinta, sábado e domingo às 6 horas. Então, se eu não aparecer nesse dia, é porque eu tô doente ou aconteceu alguma coisa com o vídeo. Mas eu sempre gravo. Próxima aqui é da Pandinos da Nath. Quando eu vou entrar no servidor da Nath, mas tem 64 pessoas na frente. É igual aquele outro meme das pessoas se empurrando, gente. É tipo isso. A mulher com o computador, comendo o computador de raiva, gente. Misericórdia. Próxima aqui. Nossa, mas ela só pensa nela. Eu sonhando até com ela. A inscrita sonhando. Ou inscrita sonhando comigo. E a minha foto ali. Ah, gente, achei bonitinho esse. Esse aqui eu achei mais bonito do que meme. Não achei, tipo, engraçado, mas achei fofo. Próxima aqui temos um outro que é uma pessoa cantando chuveiro. MC Panda. Eu gosto de batata. Vem comer batata. Gente, podem passar anos, mas o hit da batata, ele nunca vai morrer, entendeu? Porque eu gosto de batata, é cultura. Eu gosto de batata, é hit. Eu gosto de batata, é pop. É agro. Aquelas, né, gente? Parei. Ai, ai. Vamos ver o próximo aqui. Que é a do Aurora e Nath. Gente, eu na escola, misericórdia, gente, minha foto de emo. Eu tava imitando o carinha do Restart. E ficou igual. Eu quando piso o pé em casa. Gente, pior que é muito assim, eu não sei vocês, mas eu quando eu tava na escola, eu tava destruída, meu cabelo ficava horrível. Nem maquiagem nos dava. Ai, eu era só pisar em casa, parece que o ar da escola, gente, ele estraga tudo. Mas chegava em casa, eu tava maravilhosa. Não entendo o que que tem no ar da escola que deixa a gente podre. Próxima aqui. Gente, a Aurora e Nath, ela fez vários, então vamos ver. Minha reação quando minha amiga me mata no Murder. Nossa, gente, é realmente isso. Eu fico, na verdade, eu fico mais brava que isso. Aí eu tô chocada, né, eu tava chocada com o que tava acontecendo. Mas quando meu amigo, o Jean ou o Caô, me mata no Murder. Mas eu perdoo. Próximo da Aurora e Nath. Pov, eu abri o Instagram e me deparei com a foto do trio Natáfia, Jean e Caô juntos. Eu acho que esse foi o dia que a internet parou, gente. Porque ninguém tava esperando que a gente ia se encontrar na vida real. E a gente se encontrou, porque é muito difícil. Porque o Caô, eu moro no Ceará, o Jean moro em São Paulo e eu moro em Santa Catarina. São três lugares totalmente um longe do outro. Mas deu certo o encontro, gente. Ficou todo mundo chocado igual eu ali na foto. Mais um da Aurora e Nath. Quando minha mãe compra Robux pra mim... E ela usou o StarCode Panda quando foi comprar? Tem que usar o StarCode Panda quando foi comprar. Gente, minha cara de pescotapa ali, pescotapa. Que horror. Próximo aqui é da StarNath. Quando eu vejo que a Nath posta foto no Instagram, vou lá comentar. Gente, a minha cara. Ai, amei, gente. Tem que ser assim, hein? Eu postei o Paulo, eu nem estarei. Eu quero ver todo mundo comentando. Amei, amei. Próximo também é da StarNath. Pove, Nath não posta vídeo hoje. Aí eu com uma cara de tipo, o que é isso? O que está acontecendo? O que é isso? Poxa, cadê o vídeo? Nath posta vídeo hoje. Felicidade, alegria, animação. Ai, gente, adorei. Próximo aqui é da Paula Daniele Oficial. Pove, outras pessoas normais vendam policiais. Tem um bonequinho ali de policial normal, né? Eu vendo policial. Tipo, há alguns meses não venda um policial qualquer. É a policial Natasha, entendeu? Natasha, o policial. Meu Deus, eu ali com a arma, gente. Eu armada. Muito bom. E por último, temos aqui o da Karen Star Oficial. Quando me mandam estudar, eu. Aí aquela minha cara de novo de tipo, o que é isso? Estudar? E a outra, quando me mandam assistir Natasha Panda, eu. Felicidade. Tem que fazer os dois, gente. Tem que estudar e ver Natasha Panda. Aí sim, né? Mas, pessoal, esses foram os memes. E eu quero saber qual que vocês votam aí como o melhor meme. Comentem aí que eu quero saber. Comentem muito aí. Se vocês quiserem fazer tipo um top 3 memes que vocês acharam mais engraçado, podem comentar também. Me sigam lá no Instagram. Me mandem por lá que é mais fácil, gente. É só você postar no feed, né? Com publicação. E marcar arroba o Natasha Panda com 2D. Que vocês já vão ver lá o meu Instagram. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. E você vai ser coach Panda quando for comprar Robux ou prêmio. É isso. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí